Quero ver um skates para mais um vídeo do canal Hoje, mano, novamente aqui com o Free Fire, mano O Free Fire lançou hoje, mano No login aqui Qual que é o nome? De repente 30, né, mano Que é o login acumulativo Tropa, hoje passou 26 dias Mano, e o que que veio? O famoso Pano de prato, mano, do Bandidão Tropa, que eu não sei como que fala Que é Fie, coisa assim, mano Então, mano, hoje a gente vai jogar uma partida aí, mano Eu não pensei, tipo assim, mano Velho, contra a squad Kalahari Não, eu já fiz muitos vídeos contra a squad Kalahari E Kalahari, mano, se vocês não sabem Tem uma prisão lá, tropa E a gente vai fazer o bagulho do Bandidão aí, tropa Então, bora uma partida Kalahari, mano Então, bora lá pro vídeo, tropa Já passa no canal do Lenny, que tá aí na descrição Tamo junto, passo lá Deixa o like, então, bora pro vídeo, ó Pimba Bora lá, tropa Bora ver onde que a gente vai cair Bora no... De onde que era, velho? A prisão, coisa assim Pedra do baú Opa, esse comando Mano, eu acho que é aquele... Câmara, velho Bora pular por aí, mano Eu quero só ver, não, acho que é aquele... Aquele bagulho da tropa Mano, depois vão falando aí nos comentários, mano Em que lugar do mapa do Kalahari que é o... Que é o bagulho lá do... Da prisão, tropa Que eu não sei, velho Eu acho que é aquela câmara Playground Eu não sei, tropa Mas já bora cair aqui em ruínas, velho Bora ver o que a gente pode fazer aqui Por enquanto, ninguém aqui, tropa Ah, mano Cri vergonha, mano O que que vem? Vou nem pegar Não gastar meu tempo pegando isso aqui, não Opa, a M4 já tá na mão Então, opção tá de boas Precisa de uma mochilinha, tropa Bora ver se eu achar a mochila do Lovski Nossa, pelo amor de Deus, né Sai daqui Boa, a mochila do Lovski Nossa, tô com 182, velho Deixa eu tirar um pouquinho Velho, a gente tem... Bora, eu acho que... Precisa de uma mochilinha pra mim Essa mochila aqui já tá até aqui de boa, velho Meu colete não tá muito bom, não Essa ruína aqui é até boa, tropa de loot Sei lá, mas eu lembro... Opa, P40 na mão Tem cara ali Vou atrás dele, filho Você acha o que? Achei Nossa, eu sou um bocão, meu Ah, amigão, mas eu vou te pegar Só capa, filho Por isso que eu amo a minha MP40 Não, SVD não Sai Sai daqui logo Nossa, tô sem gel Peguei esse gel aí atrás Daquele lá também, tropa Mas pelo visto ele tá de 12 Mais 12, velho Boa Meu colete já tá ótimo, tropa Opa Opa, já foi mais um Tentei subir um capa lá, tropa Mas a janelinha Complicou Opa, gelones Mano, tô indo muito bem de MP40 Então não vou pegar essa 12 nova aqui, tropa Bora lá Dois abates, 21 as pessoas, tropa Opa, mais um gelones 5 gel, tropa Tô de boa Capa 3 Colete 4 Uma pessoa me vendo Bora ver o que eu posso fazer aqui nessa ruína, tropa Foi muita gente já Batei Fiz a chacina Ai, ai Tropa, vai falar aí nos comentários, tropa Que eu quero saber, mano Se o seu celular também dá uma suadinha Mano, sei lá Se o seu dedo soa Se o seu celular dá uma suadinha Sei lá Fica mais molhado Opa O maluco ali Mais um Tropa, o cara tava correndo de lado Então não deu pra subir um capa, né mano Como que eu vou fazer Ai eu ia errar muita bala E o cara podia ser pró E acabar com a minha raça ali Opa Scarzinha Chegou no pai Tirar essa mira aqui Pegar uma granada E tem cara lá na frente Tropa Se é que eu morrer Tá de boa Que eu já matei Opa Tô sem bala Lembrar da balinha também, né Tropa Se eu morrer com esses caras aqui Eu não posto do mesmo jeito No vídeo, mano Que esse vídeo tá até que bom Cinco gel Tô com medo de bocão no cara O cara já vai me meter logo, ó Uma dosada na boca Se o cara tiver de doze também Não, Tropa Eu acho que eu vou desistir desse cara Pra fazer algumas coisas melhores Nossa, mano Que lindo esse lago, velho Eu nunca vi ele Lago bonito Eita Já tamo estraçalhando Estraçalhando aqui com Com o pano de prata do bandidão Mano, é sério Eu não vou falar que é fiel, mano Para, né, mano Que nome feio Eu acho que é um nome Amarabiana Coisa assim Com medo de ficar nesse aberto aqui Tropa O cara já vai lascar A WM na minha boca Parecendo um Bambi No meio do mato Então falta achar os caras Tropa Dezesseis pessoas Tô indo bem Caroça Credo, velho Ah, tá Eu Cadê o planado O dirigível Que eu não tô achando isso Barulho chato Tropa Talvez tenha gente Aqui, mano Playground Opa Eu acho que eu vi uma mochilinha Atrás aqui, ó Ah, não Era só um kit de reparo Presente de bala Tropa Bora ver O que eu posso tirar aqui Bora ver MP40 Tá indo bem Ah, mano Na moral Vai dar pra me pegar Aqui lá, não Tá de boa Tá de boa Melhor de MP40 Do que de Scar, né, tropa MP40 é mais É melhor Opa Ué, amigão Vai morrer, não? Tá um tiro O cara aqui Tá no sol Mata esse cara, véi Ah, mano Quase que matei esse cara Será que ele deu o fugidão? Não é possível Que eu perdi esse cara, véi Mas não vou tirar a chave Ai, cadê esse cara, véi Opa Achei um planador aí Vou pegar rapidão Porque a dungeon Tá no grau Fica aqui esperando Nossa, os caras davam um tiro, tropa Cês viram Esperar essa dungeon O cara foi eliminado Nossa, mano Só gastei minhas balas com aquele palhaço Mano, eu vou achar esse cara, véi Não sei nem o que esse cara tá, véi Ah, véi Tá me dando uma agonia de não achar esse cara XM8 Lança gancho Vou pegar Credo, mano Cadê esses caras? Eu não acho um, não acho outro Não sei o que que eu faço agora Será que eu boto uma bolinha, tropa? Não, vou ficar enrolando aqui, não Vou ficar na minha cabeça Vamos alantar lá, ó Cadê ele? É assim, é Ele corre? Pode crer então, amiga Então é só a cola Ah, você tá desse lado? Já achei E tá E tá Nossa, que cara chato, mano O cara não morreu de jeito nenhum O cara quase que me matou Nossa, eu bobei demais com as MP40 O cara lá na frente, tropa Vou matar esse cara agora Eita Tava um tiro, cara Tadinho Vou arrumar meu colete aqui, tropa Cadê esses caras? Tem que ver se tem outro Matei cinco, tropa Sete pessoas Bora esperar o gás Vamos pegar pelo lado, tropa Seja ozinho Matei cinco pessoas Sete pessoas Bora aproveitar Recebeu um like É, bandidão Tá estraçalhando aqui naquela área, tropa O cara lá na frente Bora ver o que eu posso fazer com esse cara Deixa eu ver o que eu faço com ele Ah, eu acho que esse cara aqui ele me pega Acho que ele tá lá na casa Ah não, tá ali Ah, malandro, tá Tá guretinha, tropa Guretinha vai ser complicado Nossa, compliquei Tô com sete já Eu vou parar aqui O cara não me viu, tropa Caraca, hein, tropa Mano, do nada Meu celular bugou, velho Bora ver o que esse cara vai fazer Olha, o cara vai morrer rapidão Tem nem kit Caraca, mano Na moral Eu buguei demais, tropa Do nada Quando eu apareci lá na guaretinha Eu morri Vai, cara, malandro Ah Então, tropa Já vai deixando o like aí, mano Que sério, velho Fiquei muito puto com essa partida Que é sério Eu tava indo mó bem Do nada O celular bugou Apareceu um tanto de coisa lá, velho Aí eu voltei aqui pra partida Já tinha morrido Então, tropa Já vai deixando o like aí, mano Que sério, velho Credo Fiquei muito puto com essa partida, mano Então, tamo junto Falou Passa no canal do Lender, mano Esse vídeo eu vou lançar Porque eu matei muita pessoa E foi bonito Então, tamo junto Falou E tchau, tropinha Pimba I'm so fucking ugly inside and I know I don't think that I will find my love I don't think that I will find my home Devil says that I should sell my soul I don't think that I will find my show Obrigado.